Glória a Jesus, que Deus abençoe, povo de Deus, aqui estamos mais uma vez para aclamar a Deus e pedir a Deus um milagre em prol da sua vida e em prol da sua querida e amada família. Hoje, hoje é quinta-feira, que bênção, que bênção, que bênção, em poder estar mais um dia entrando na presença de Deus, para orar em teu favor, pedir a bênção de Deus em favor da sua vida e em favor da sua querida e amada família. É a Bíblia que diz, tudo o que pedires a Deus crendo, o Senhor nos concederia. E é por isso que aqui estamos, todos os dias, orando em seu favor, pedindo o milagre das mãos de Deus em favor da sua vida, em favor da sua família. E eu tenho certeza que agora, neste momento, a mão de Deus já está estendida para direcionar um grande milagre para você. Desperta a sua fé, desperta o seu coração, porque tudo o que nós pedimos a Deus crendo, Deus lhe prepara na mesma hora e é sobre isso que eu quero que você entenda neste momento. Nós vamos falar com Deus, agora neste momento. Nós iremos apresentar a sua vida a Deus e Deus, com toda a sua misericórdia, vai trazer uma resposta para você e vai trazer o milagre que você tanto almeja e é tudo o que nós pedimos a Deus, Deus lhe traz na mesma hora. Eu já estou vendo pelos olhos da fé, a mão de Deus atuando em todas as áreas da sua vida. Tudo o que pedires a Deus crendo, Deus lhe nos concede. Eu não sei qual é o seu pedido hoje, eu não sei qual é o pedido da senhora hoje, mas eu não sei se você percebeu aí, o tema desta campanha é faz um milagre em mim. Deus vai fazer um milagre na sua vida agora, Deus vai fazer um milagre na sua casa agora, Deus vai fazer um milagre no meio da tua família agora, que você vai presenciar a mão de Deus atuando e milagre acontecendo. Prepare a sua fé, prepare o seu coração e vamos falar com Deus através da oração. Eu gostaria de pedir para você já compartilhar, enviar para o maior número de pessoas que você possa enviar. Já envia agora mesmo para todas as pessoas que você conhece aí no seu bairro, na sua cidade, envia aí no grupo do WhatsApp, grupo do WhatsApp da família, grupo do WhatsApp da empresa, envia. Porque tem pessoas neste momento carente, precisando de um milagre nas mãos de Deus. E eu tenho certeza que este milagre vai acontecer através de nós orarmos a Deus agora. Tudo que nós colocarmos nas mãos de Deus, Deus Ele é poderoso para trazer como milagre para as nossas vidas. Nós vamos falar com Deus, nós iremos pedir para Deus e Deus vai te visitar onde você estiver. Não importa o quadro que você está neste momento, depressivo, angustiado, não importa o que você está enfrentando. O que importa é que você, neste momento de oração, vai colocar a fé em prática. A Bíblia diz, se tiver fé tamanho de um grão de mostarda, vai dizer para o monte, salta daqui para lá e o monte terá que obedecer. E é isso que nós vamos fazer agora, colocar a fé em prática. Nós vamos orar, iremos pedir, iremos clamar a Deus e Deus pela sua infinita misericórdia vai responder a nossa oração. Pronto, preparados, vamos falar com Deus, então prepare a sua fé porque chegou a hora de clamar a Deus nosso Pai. Maravilhoso, eterno, soberano Deus, aqui estou mais uma vez na Tua presença, meu Pai, clamando com milhares e milhares de vidas, meu Deus, que já estão decididos, meu Deus, a viver o milagre que nunca viveu através da oração. Meu Deus, a oração de um justo pode muito em seus efeitos e eu creio, meu Deus, que neste momento a Tuas mãos estendidas já está, Senhor. Meu Deus, Tu és o Deus que atende a oração. Tu és o Deus que traz resposta, meu Pai, para o clamor dos Teus servos, para o clamor das Tuas servas, meu Pai. Quantas vidas, meu Deus, que neste momento, meu Pai, deixou tudo, Senhor, para entrar na Tua presença, porque ela entendeu, Senhor, que é por intermédio da oração. A oração, Senhor, é falar contigo, e nós estamos falando, apresentando, meu Pai, a dor da alma desta pessoa, esta vida, meu Deus, que vive triste e angustiada, meu Pai, debilitada, Senhor, sofrendo, meu Pai, não sabe mais o que fazer, mas agora, neste momento, meu Deus, eu já estou vendo pelos olhos da fé, as Tuas mãos, Senhor, pelejando, meu Pai, atuando, meu Pai, trazendo resposta, meu Pai, trazendo livramento, meu Pai, para a vida de cada um que clama, trazendo para a vida de cada um que invoca, meu Pai, no dia da angústia, meu Deus, ela está clamando, Senhor, ela está igual Ana, com o coração amargurado, com o coração, meu Pai, aflito, com a alma, meu Pai, desesperada, sem saber do que fazer, mas ela crê, meu Pai, que o Senhor, neste momento, vai trazer uma resposta do céu, ela sabe, meu Deus, que neste momento, o Senhor vai trazer mudança para o seu cativeiro, traz, meu Deus, agora, para a família, meu Pai, para este jovem, Senhor, para esta jovem, para este moço, para esta moça, meu Pai, que dobrou os joelhos, meu Deus, agora, está orando, Senhor, cheio de fé, meu Deus, ela não quer, Senhor, desistir, meu Pai, do que o Senhor prometeu, e é por isso que ela está pedindo, faz um milagre, meu Pai, meu Deus, é um tempo de mudança, traz mudança para esta casa, tudo vai mudar, meu Pai, através da oração, através da intercessão, através, meu Pai, do clamor, em que nós estamos apresentando ao Senhor, agora, meu Deus, o Senhor é o Deus de perto, o Senhor é o Deus de longe, o Senhor é o Deus que visita, meu Pai, os Teus servos, meu Deus, neste momento, que estão distante da família, meu Pai, meu Deus, o Senhor é Deus, para acalmar a tempestade, meu Deus, esta pessoa, ela está aflita, meu Pai, sem entender, meu Deus, o que está acontecendo, mas agora, nesta oração, eu já posso contemplar, meu Pai, é pelos olhos da fé, o mal caindo por terra, meu Pai, e a resposta chegando, responde, meu Deus, neste dia de hoje, 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 meu Pai, quinta-feira, o dia de viver milagres, eu oro, meu Deus, agora, pedindo, meu Pai, coloca as Tuas mãos, joga, meu Deus, o inimigo por terra, meu Deus, o inimigo que vem lutando, de dia e de noite, meu Pai, contra a vida desta pessoa, joga por terra agora, meu Pai, e atende a nossa oração, meu Deus, eu já posso contemplar, Senhor, o vento cessando, a vitória chegando, meu Pai, neste momento, meu Deus, que eu me coloco, Senhor, para orar a Ti, para aclamar, meu Pai, Tu és o Deus que muda, meu Deus, o cativeiro deste homem por completo, muda, meu Pai, meu Deus, esta pessoa, que está enfrentando uma batalha, meu Pai, que está enfrentando, Senhor, é uma guerra, meu Deus, em todos os sentidos, meu Pai, mas eu já estou vendo, neste momento, meu Deus, por intermédio da oração, a muralha caindo por terra, meu Pai, tenha as misericórdia, Senhor, misericórdia desta pessoa, que passou a noite em claro, meu Pai, tenha as misericórdia desta pessoa, meu Deus, que está tão desesperada, meu Pai, meu Deus, ela está confiante, meu Pai, que o Senhor fará maravilhas acontecer, faz mesmo, meu Pai, neste dia chamado hoje, meu Pai, nada pode impedir, a resposta chegar, nada pode impedir, meu Pai, o Teu milagre acontecer, nada pode impedir, meu Pai, a Tuas mãos, Senhor, operar, meu Deus, agora, meu Deus, dentro deste lar, dentro desta casa, meu Pai, sobre esta vida, sobre esta família, meu Pai, esta pessoa, meu Deus, que está desempregada, meu Pai, que está orando juntamente comigo, ela está crendo, meu Pai, que grandes coisas fará o Senhor, o Senhor fará, meu Pai, as Tuas maravilhas acontecer, meu Deus, nada, e ninguém poderá impedir, meu Pai, é a Tuas mãos estendida, é a Tuas mãos, meu Pai, realizando este grande milagre, é a Tuas mãos, meu Pai, trazendo vitória para a vida, é, deste homem, desta mulher, meu Pai, é, que suplica, meu Deus, cheio de fé, Senhor, meu Deus, ela está crendo, oh Deus de poder, toca mesmo, meu Pai, é, na vida desta pessoa, é, meu Deus, que está com câncer, que está entristecida, meu Pai, é, devido tantas coisas que têm acontecido, ela grita por Ti agora, é, meu Deus, traz o consolo para esta alma, é, traz o alívio para esta alma, meu Pai, é, traz o alívio, Senhor, para aqueles que estão, meu Pai, é, em grandes aflições, neste momento, oh, meu Deus, nada pode, Senhor, tirar esta pessoa, é, do propósito que o Senhor colocou no coração dela, meu Deus, é, meu Deus, eu já posso contemplar, nesta manhã de hoje, meu Pai, é, o Senhor mudando a situação de vida, é, como diz a Tua Palavra, é, que o choro pode durar uma noite, é, mas a alegria virá ao amanhecer, traz alegria para o coração, oh, traz alegria para esta alma, traz alegria para esta vida, é, traz alegria, meu Pai, é, para aqueles que estão hospitalizados, para aqueles que estão, meu Pai, é, desenganado pelos médicos, traz, Senhor, traz, meu Deus, agora, é, traz a paz para esta alma, é, traz a paz para esta vida, é, traz, meu Deus, agora, é, ao coração dos aflitos, ao coração, meu Pai, é, daqueles que estão, Senhor, em grandes batalhas, neste momento, meu Deus, sendo perseguido, Senhor, meu Deus, ela não sabe mais o que fazer, ela clama por Ti, Senhor, ela invoca o Teu nome, é, porque ela sabe, meu Pai, é, meu Deus, que o Senhor, é o Deus que caminhou com o Teu povo no deserto, o Senhor, o Senhor não abandonou, meu Deus, quando Moisés orou, ele pôde contemplar as Tuas mãos, assim, meu Deus, vai acontecer, neste dia, chamado hoje, meu Pai, é, na casa desta pessoa, é, no lar desta pessoa, meu Pai, é, que está suplicando, cheio de fé, que está clamando, cheio de fé, meu Deus, responde mesmo, Senhor, atende, meu Deus, agora, é, 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 é que nós iremos contemplar, meu Pai, as grandezas do Senhor acontecendo, responde, meu Deus, agora a nossa oração, o nosso pedido, meu Pai, que nós estamos apresentando ao Senhor no meio destas grandes lutas, ó Deus que responde, ó Deus que faz, ó Deus que não perde batalha, ó Deus que não perde a guerra, ó Deus que em todos os momentos está com as suas mãos estendidas para socorrer o aflito, para socorrer o necessitado, socorre, meu Deus, agora a alma deste homem, a alma desta mulher, meu Pai, que já pensou em tirar até a sua própria vida, meu Pai, mas agora neste momento, meu Deus, eu já estou vendo o Senhor, é pelos olhos da fé, meu Deus, o Senhor quebrando todo embaraço, meu Pai, o Senhor tirando, o Senhor agora, tudo aquilo, meu Pai, que vinha atrapalhando, meu Deus, esta família ser feliz, é uma inveja, meu Pai, é um mal, meu Deus, que tem cercado, é uma inveja terrível, meu Pai, é, que foi colocada, é, no coração de uma pessoa, é, meu Deus, o inimigo, o Senhor, tem tentado atrapalhar, meu Pai, é, a vida deste homem prosperar, eu te repreendo agora, é, espírito do mal, sai daí, é, espírito da tristeza, sai daí, é, espírito da solidão, ó, eu te repreendo pelo poder do sangue de Jesus agora, é, meu Deus e meu Pai, é, esta pessoa, Senhor, que não sente mais a Tua graça, que não sente mais a comunhão contigo, meu Pai, é, ela está te buscando de coração aberto, ela está te clamando, meu Pai, é, porque ela sabe, Senhor, que é por intermédio da oração, ó, é por intermédio da intercessão, ó, é por intermédio, meu Pai, é, do clamor que nós estamos apresentando neste momento, meu Pai, é, que o Senhor fará maravilhas acontecer, faz, meu Deus, o que esta mulher precisa, é, ela necessita muito, Senhor, é, apenas de uma palavra, é, é, apenas de um livramento, meu Pai, é, assim como o Senhor livrou, ó, o Teu povo, meu Pai, é, livra, meu Deus, agora, é, esta vida, Senhor, livra, meu Deus, agora, é, esta casa, Senhor, este lar, meu Pai, é, meu Deus, esta pessoa, é, ela está tão necessitada de Ti, Senhor, que ela está, meu Pai, é, amargurada, angustiada, Senhor, não sabe mais o que fazer, ó, Deus, da misericórdia, ó, Deus, do livramento, ó, Deus, da proteção, ó, Deus, que faz o que o homem não fez, faz mesmo, Senhor, meu Deus, neste momento, meu Pai, é, na vida de cada servo, na vida de cada serva que está clamando, meu Deus, são vidas, meu Pai, é, meu Deus, que apesar das lutas, não desiste de orar, não desiste de clamar, não desiste de te buscar, meu Pai, é, meu Deus, eu já posso ver, pelos olhos da fé, ainda hoje, meu Pai, é, esta causa sendo julgada, é, meu Deus, e o Teu povo recebendo, uma resposta do Senhor, responde, meu Pai, é, a oração desta pessoa, é, meu Deus, que não consegue orar, Senhor, está sendo tomado pelas lágrimas, é, uma lágrima, meu Pai, de tristeza, é, é, uma lágrima, meu Deus, de angústia, é, é, uma lágrima, meu Deus, de solidão, ó, é, uma lágrima, meu Pai, é, de uma alma batida, é, de uma alma, Senhor, que está derramando lágrimas, porque ela sabe que o Senhor é consolador, ela sabe, meu Pai, é, que o Senhor, meu Deus, fará as suas maravilhas acontecer, faz mesmo, meu Pai, é, em todas as áreas, na vida deste homem, é, na vida desta mulher, leva a vida, meu Pai, é, para aqueles que não têm, Senhor, leva, meu Deus, ao coração do aflito, leva a paz, meu Pai, é, leva, Senhor, agora, é, meu Deus, esta pessoa te clama, é, esta pessoa te invoca, meu Pai, é, 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 de coração aberto, peleja por ele, Senhor, peleja, meu Deus, diante desta causa que está na justiça, meu Pai, é, diante deste vale, é, que ela está enfrentando, meu Pai, é, diante desta tempestade, Senhor, que ela vem enfrentando, meu Deus, eu já posso contemplar o Senhor, meu Pai, é, fazendo a diferença, faz mesmo, meu Pai, é, meu Deus, honra mesmo, Senhor, diante deste povo, eu já estou vendo o Senhor, abrindo o grande mar, eu já estou vendo o Senhor, restaurando, meu Pai, é, a fé, restaurando, meu Deus, o casamento, restaurando, meu Pai, é, meu Deus, alegria, deste coração, desta família, alegra, meu Deus, alegra, Senhor, oh, meu Deus, não deixa, Senhor, não deixa, meu Pai, é, o inimigo vencer esta batalha, não deixa, meu Pai, é, o inimigo vencer, Senhor, esta guerra, meu Pai, é, meu Deus, eu já posso contemplar, é o Senhor, meu Pai, é, meu Deus, dando uma palavra, é, para mudar o cativeiro desta pessoa, é, muda, meu Deus, agora, é, 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 da noite, para o dia, Senhor, que a resposta chegará, atende, meu Deus, a nossa oração, atende, meu Deus, a oração deste povo, atende, meu Deus, o clamor, daqueles que estão, Senhor, dentro de um hospital, neste momento, fazendo hemodiales, meu Pai, é, meu Deus, ela está aguardando, a data da cirurgia, meu Pai, é, meu Deus, ela vai passar por uma cirurgia, Senhor, ela vai passar, meu Pai, é, e o Senhor dará vida, é, o Senhor dará graça, meu Pai, é, o Senhor colocará tuas mãos, aquilo que as mãos do médico não pôde fazer, o Senhor fará, faz, meu Deus, agora, é, meu Deus, em prol de cada um que clama, em prol de cada um que pede, meu Pai, é, em prol de cada um que invoca, Senhor, o teu nome, meu Deus, neste dia chamado hoje, é, ó, Deus, confirma esta benção, dentro deste lar, meu Pai, é, confirma esta benção, meu Deus, dentro da casa desta pessoa, é, confirma a tua benção, Senhor, para aqueles que estão, ó, neste momento, meu Pai, é, desenganado pelos médicos, mas não foi desenganado pelo Senhor, atende, meu Deus, agora, é, esta oração que nós estamos apresentando a ti, meu Pai, é, atende, meu Deus, a oração, ó, dos teus servos, das tuas servas, meu Pai, é, que estão derramando lágrimas, lágrimas e mais lágrimas, meu Pai, é, é, diante de ti, é, meu Deus, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro, o meu socorro vem, é, do Senhor que fez os céus e a terra, é isso, meu Pai, é, que nos traz o conforto, de saber que o nosso socorro, não virá do governo, não virá do homem, mas virá do Senhor, então atende mesmo, meu Pai, é, livra, meu Deus, agora, é, das pestes, das pragas, dos levantes, meu Pai, é, livra o teu povo agora, meu Deus, da mortandade que assola o meio-dia, é, meu Deus, é o Senhor que diz, mil cairão ao teu lado, dez mil a tua direita, mas tu não serás atingido, eu creio, meu Pai, é, que nada pode abater, Senhor, a fé desta pessoa, é, nada, meu Deus, pode tirar, esta pessoa do propósito, meu Pai, é, o propósito do coração desta mulher, é, orar pela família, é, orar, meu Deus, ó, Deus de poder, atende, meu Deus, agora, atende, meu Deus, neste momento, através da oração, através do clamor, através da súplica, meu Pai, é, o Senhor faz, meu Deus, o que o homem não fez, faz mesmo, Senhor, em todas as áreas, meu Pai, é, esta pessoa te clama, é, esta pessoa te invoca, meu Pai, é, esta pessoa, meu Deus, está clamando, neste momento, meu Pai, é, oh, Deus, que faz, faz as tuas maravilhas, meu Pai, é, acontecer da noite para o dia, é, oh, meu Deus, honra mesmo, Senhor, aquele que clama, é, aquele que pede, meu Pai, é, aquele que invoca, meu Deus, está de coração aberto, neste momento, suplicando, meu Pai, é, pedindo, meu Pai, é, livra do mal, Senhor, livra das pestes, livra das pragas, livra, meu Deus, do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, é, porque nada, meu Pai, é, poderá impedir, Senhor, o teu milagre chegar, na casa desta pessoa, é, ainda hoje, meu Pai, é, porque a tua palavra que nos diz, que o choro pode, é, durar apenas uma noite, mas a alegria virá, ao amanhecer, eu estou crendo, meu Pai, é, que a alegria vai chegar, eu estou crendo, meu Pai, é, que a mudança vai chegar, eu estou crendo, meu Pai, é, que o Senhor fará, o que o homem não fez, atende, meu Deus, a nossa oração, atende, meu Deus, o nosso clamor, atende, meu Deus, o pedido, de cada servo, de cada serva tua, Senhor, que está com o coração aberto, meu Deus, é lindo, Senhor, contemplar, a fé deste povo, meu Pai, é, como diz a tua palavra, que a fé, sem as obras, ela é morta, meu Deus, e a fé, vem por ouvir, e ouvir a tua palavra, meu Deus, mostra, Senhor, que o Senhor está, meu Pai, é, conosco, nesta batalha, é, mostra, meu Deus, que o Senhor, não abandonou o teu servo, não abandonou a tua serva, é, mostra, meu Deus, para esta pessoa, é, que o Senhor está no controle de tudo, é, mostra, meu Deus, que o Senhor, é o Deus que atende, é, a nossa oração, é, o Senhor, é o Deus que faz, é, o Senhor, é, o Senhor, é, o Deus, que livra, é, o Senhor, é, o Deus, que responde, é, responde, meu Deus, agora, é, neste momento, meu Pai, é, tão especial, que nós estamos, aqui, orando, meu Pai, é, nós estamos, aqui, clamando, nós estamos, aqui, Senhor, suplicando, meu Deus, a tua misericórdia, é, a misericórdia do Senhor, é, o agir do Senhor, tu és, o Deus, que repreende, o migrador, tu és, o Deus, que repreende, o destruidor, repreende, meu Deus, agora, é, tudo aquilo que vinha, meu Pai, é, atrapalhando a vida desta pessoa, é, tudo aquilo que vinha, meu Pai, é, meu Deus, colocando, esta mulher, Senhor, é, tristeza, é, angústia, meu Pai, é, meu Deus, esta mulher que foi, é, meu Pai, diagnosticada, é, um câncer, Senhor, uma enfermidade incurável, meu Deus, Deus, no corpo desta mulher surgiu, é, e agora, ela está desesperada, é, ela está angustiada, meu Pai, é, meu Deus, ela precisa de uma palavra, é, ela precisa que o Senhor cura, é, cura, meu Deus, agora, é, esta pessoa, meu Pai, é, meu Deus, os médicos já informou, leva pra morrer em casa, é, e eu estou aqui clamando, meu Pai, é, repreendendo a enfermidade, é, repreendendo as doenças, meu Pai, é, repreendendo, Senhor, todos os levantes do inimigo, que tem sido, meu Pai, é, enviado pra acabar com a vida desta pessoa, é, meu Deus, joga por terra agora, Senhor, as artimanhas de Satanás, meu Pai, é, joga por terra agora, Senhor, as artimanhas malignas e maléficas, meu Pai, é, que tem rodeado a mente e o coração desta pessoa, é, meu Deus, hoje é o dia, é, em que o Senhor fará, meu Pai, é, as Tuas maravilhas acontecer, honra, meu Deus, a fé, de cada um que está clamando, honra, meu Deus, a fé, de cada um que está suplicando, honra, meu Deus, a fé, de cada um que está pedindo, Senhor, neste momento de oração, ó, meu Deus, que coisa tremenda, meu Pai, é, que os nossos olhos já passou a contemplar, por intermédio desta oração, ó, e vamos continuar contemplando, meu Pai, é, porque o Senhor é grande, é, o Senhor é poderoso para fazer, o Senhor é poderoso para realizar, meu Pai, é, uma obra gigantesca, meu Deus, na vida de cada um que clama, é, na vida de cada um que pede, é, na vida de cada um que busca, meu Pai, é, busca-te, Senhor, porque sabe, é, que o Senhor fará, meu Deus, algo novo acontecer, toca, meu Deus, nesta casa, é, toca, meu Deus, neste lar, toca, meu Deus, no ambiente, é, em que esta pessoa vive, meu Pai, é, meu Deus, ela está aflita, é, mas não está derrotada, é, ela está aflita, meu Pai, é, mas não se entregou, o Senhor, ela está em oração, ó, ela está clamando, meu Pai, é, ela está pedindo ao Deus que acalma a tempestade, é, ao Deus que dá livramento, dá livramento, meu Pai, agora, é, para a vida de cada um, Senhor, que está em oração, juntamente comigo, meu Deus, são vidas, meu Pai, é, que estão neste momento, meu Deus, crendo, Senhor, que o Senhor fará, do impossível se tornar possível, traz uma resposta, meu Pai, é, traz um alívio, Senhor, para a dor desta alma, traz um alívio, meu Pai, é, para esta pessoa, meu Deus, que está neste momento, meu Pai, é, meu Deus, crendo na resposta, crendo, meu Pai, é, que o Senhor fará maravilhas acontecer da noite para o dia, é, faz, meu Deus, em prol, ó, meu Deus, desta família que clama, é, em prol desta família que pede, é, em prol desta família que invoca, meu Pai, é, meu Deus, nós estamos aqui, é, pronto e preparado, meu Deus, para ser tocado por Ti, é, pronto e preparado, meu Pai, é, para ser agraciado por uma grande benção, que somente o Senhor é que pode trazer, traz, meu Deus, agora, meu Deus, este casamento, Senhor, que estava, meu Pai, é, meu Deus, preste a separar, Senhor, esta mulher que estava, meu Deus, preste a jogar tudo para o alto, Senhor, e desistir da sua família, é, meu Deus, traz o perdão para esta casa, é, este casal que não consegue, meu Pai, é, se perdoar, Senhor, este casal que não consegue, meu Pai, é, meu Deus, manter a paz, meu Pai, é, mas agora, neste momento de oração, ó, eu já estou vendo, meu Pai, é, é, tuas mãos tocando, é, tuas mãos trazendo, meu Pai, é, traz respostas, Senhor, traz livramento, meu Pai, é, traz a cura, Senhor, traz, meu Deus, para cada um que clama, para cada um que pede, é, para cada um que invoca, meu Pai, é, o teu nome de coração aberto, meu Deus, ela já entendeu, Senhor, que passarás os céus e a terra, mas a tua palavra não há de passar, nada pode impedir, Senhor, o trabalhar do Senhor, nada pode impedir, meu Deus, a tuas mãos, Senhor, tocar, a tuas mãos, meu Deus, curar, a tuas mãos, meu Deus, libertar, Senhor, esta vida, meu Pai, é, liberta mesmo, Senhor, da escravidão que está vivendo, da opressão que está vivendo, da solidão que está vivendo, meu Pai, é, liberta, Senhor, liberta, liberta este homem, liberta esta mulher, meu Pai, é, meu Deus, que passou a noite em claro, com medo, meu Pai, é, é a morte rodeando, é a angústia rodeando, é o desespero rodeando a casa, o lar, meu Pai, é, mas agora, neste momento de oração, ó, sai daí, obra do diabo, sai daí, perturbação maligna, sai daí, perturbação satânica, sai daí, espírito do mal, ó, espírito que vem, atormentando esta vida, meu Deus, é 24 horas, meu Pai, ela não tem paz, meu Pai, na sua alma, o inimigo, meu Deus, tem feito de tudo, para tirar o sossego desta pessoa, é, inveja, meu Pai, é, meu Deus, eu oro agora, Senhor, apresentando este empresário, este micro empresário, meu Pai, é, que está orando comigo neste momento, que está clamando comigo, Senhor, neste dia, meu Pai, é, meu Deus, quantas pessoas, Senhor, que deixou tudo, meu Pai, é, para buscar a tua face de coração aberto, meu Deus, peleja, meu Pai, é, move as tuas mãos, meu Pai, é, cicatriza as feridas, meu Pai, é, destrói, Senhor, agora, ó, meu Deus, as obras do diabo, que tem sido enviada, meu Pai, é, para tirar, meu Deus, a alegria desta pessoa, meu Pai, é, tudo ia tão bem, Senhor, de repente, da noite para o dia, é, uma tristeza, meu Pai, ocupou-se, é, meu Deus, mas agora, neste momento, Senhor, eu já estou vendo pelos olhos da fé, o inimigo desaparecendo, o inimigo caindo por terra, meu Pai, é, e a vitória chegando, traz uma resposta para esta vida, é, traz uma resposta para este homem, é, meu Deus, Deus, esse telefone vai tocar ainda hoje, é, a surpresa vai chegar, meu Pai, é, meu Deus, aquilo que ela não estava esperando, meu Pai, é, o Senhor já está preparando, prepara, meu Deus, a fé, prepara, meu Deus, o coração desta mulher, prepara, meu Deus, o sentimento desta pessoa, é, prepara, meu Deus, neste momento, meu Pai, é, em que nós estamos entrando, na Tua presença, meu Pai, é, meu Deus, é só, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, para curar, o Senhor é Deus, para libertar, o Senhor é Deus, para transformar, o Senhor é Deus, para agir, meu Pai, é, o Senhor é Deus, para transformar, meu Pai, é, esta batalha, é, um cântico de vitória, meu Deus, ainda hoje, esta mulher vai agradecer, ainda hoje, este homem vai agradecer, meu Deus, esta pessoa, é, hospitalizada, meu Pai, é, os médicos já informou, eu tenho o que fazer, meu Deus, eu creio que o Senhor vai fazer, eu creio que o Senhor vai curar, eu creio que o Senhor vai libertar, eu creio que o Senhor, meu Deus, vai colocar as Tuas mãos poderosas, e trazer um abrigo para esta alma, uma proteção para esta alma, um livramento para esta alma, meu Deus, que tem derramado lágrimas e mais lágrimas, meu Deus, atende mesmo agora, a oração dos Teus servos, que estão longe, meu Pai, da nação brasileira, meu Deus, mas o Senhor é Deus de perto, o Senhor é Deus de longe, meu Pai, o Senhor é o Deus que não falha, o Senhor é o Deus que chega, na hora certa, e quando o Senhor chega, meu Pai, é, a decisão do Senhor, meu Pai, é, homem nenhum pode impedir, é, transforma, meu Deus, agora, é, esta batalha diária, meu Pai, é, esta batalha que esta pessoa, é, está enfrentando, meu Pai, é, meu Deus, ela pede crendo, ela pede invocando, meu Pai, é, ela pede, Senhor, porque sabe, é, meu Deus, que o Senhor fará maravilhas acontecer, por intermédio da oração, ó, cumpre, meu Deus, as Suas promessas, cumpre, meu Deus, o que o Senhor prometeu, meu Pai, é, Tu és grande, Tu és poderoso, meu Deus, para trazer uma resposta, meu Pai, é, para a oração, meu Deus, dos Teus servos, que estão igual Elias, clamando, estão igual Elias, suplicando, meu Pai, é, Elias, clamou, ó, meu Deus, Elias, insistiu, meu Pai, é, Elias, perseverou, meu Pai, é, e aqui estamos, nós, perseverando, aqui estamos, Senhor, crendo, meu Deus, na resposta que virá, das Suas mãos, e não tardará, Tuas mãos é poderosa, Tuas mãos, é, Tuas mãos da livramento, meu Pai, é, Tuas mãos, Senhor, toca, meu Deus, no câncer, toca, meu Deus, na AIDS, a Tuas mãos toca, meu Pai, é, arranca, meu Deus, agora, é, meu Deus, ela já está sentindo, meu Deus, um calor, Senhor, ó, meu Pai, está queimando a enfermidade agora, é, queima mesmo esta doença, é, queima mesmo, meu Pai, é, meu Deus, esta perturbação, ó, maligna, meu Pai, é, que foi enviada para tirar a paz, que foi enviada para tirar a alegria, que foi enviada, meu Pai, é, para tirar, Senhor, meu Deus, a paz desta mulher, a paz deste homem, meu Pai, é, mas eu creio que neste momento, o Senhor vai colocar as Tuas mãos, coloca, meu Deus, a Tuas mãos poderosas, coloca, meu Deus, a Tuas mãos divinas, coloca, Senhor, para repreender, meu Pai, é, estas pestes malignas e maléficas que tem lutado, meu Pai, é, de todas as maneiras contra a vida desta pessoa, é, eu creio, Senhor, eu creio, meu Pai, é, que o Senhor colocará Tuas mãos, eu creio que o Senhor colocará, meu Pai, é, a Sua cura neste momento, e trará uma resposta para a vida deste povo, meu Deus, este povo, que chama pelo Teu nome, meu Pai, está se humilhando na Tua presença, está clamando, meu Pai, está pedindo, meu Pai, ó, Deus de poder, ó, Deus de graça, ó, Deus de maravilhas, ó, Deus que nunca perdeu batalha, não vai ser agora que o Senhor vai perder, não vai ser agora, meu Pai, que o inimigo vai vencer, Senhor, meu Deus, da Tua graça, sobre a vida deste povo, meu Pai, que está clamando juntamente comigo, meu Deus, responde mesmo, Senhor, age mesmo, meu Pai, é, trabalha mesmo, Senhor, em todas as áreas, meu Deus, que esta pessoa está pedindo, ela pede porque ela sabe, meu Pai, é, que o Senhor fará maravilhas acontecer da noite para o dia, conceda, meu Deus, a Tua benção, conceda, meu Deus, o Teu milagre, conceda, meu Deus, agora, sobre a vida de cada um, meu Pai, é, que está orando neste momento, que está clamando neste momento, meu Pai, é, que está suplicando neste momento, meu Deus, que está numa fé gigantesca, Senhor, que está, meu Pai, é, neste momento, meu Deus, pedindo, abençoa, meu Deus, de uma forma especial, abençoa, meu Deus, de uma forma tremenda, abençoa, meu Deus, agora, em todas as áreas, meu Pai, que esta pessoa, meu Deus, está pedindo, meu Pai, meu Deus, hoje é segunda-feira, abençoa, meu Deus, este empresário, abençoa, meu Deus, este microempresário, abençoa, meu Deus, este trabalhador, Senhor, esta trabalhadora, meu Pai, é, que está clamando juntamente comigo, abençoa a vida dela, Senhor, abençoa a vida dele, meu Pai, é, em todos os requisitos, Senhor, abençoa mesmo agora, e dai a Tua grande benção, traz a Tua paz, meu Pai, é, para o coração de cada um que clama, traz a Tua paz, meu Pai, é, para o coração de cada um que pede, é, traz a Tua paz, meu Pai, é, para esta família, meu Deus, que estava em guerra, Senhor, é o pai que não fala com o filho, é o filho que não fala com o Pai, é, meu Deus, é uma perturbação maligna, meu Deus, ele já percebeu, Senhor, que o diabo está reinando dentro da sua casa, o diabo está reinando dentro do seu lar, mas agora, neste momento, meu Pai, é, o diabo já perdeu, o inimigo já perdeu, meu Pai, é, para o Seu nome ser glorificado, conceda, meu Deus, esta benção, conceda, meu Deus, esta cura, conceda, meu Deus, agora, Senhor, o livramento que esta pessoa pede, meu Pai, é, o livramento que este homem pede, Senhor, meu Deus, as Tuas mãos estendidas já estão, ó, tira, meu Deus, do caminho desta mulher, tira, meu Deus, do caminho deste homem, é, tira, meu Deus, tudo que não presta, meu Pai, é, que todo atrapalhe o maligno, venha cair por terra, livra, meu Deus, os Teus servos, livra, meu Deus, as Tuas servas, esta mulher que está com o coração angustiado, ela está com o coração desesperado, meu Pai, é, meu Deus, ela está deprimida, oprimida, meu Pai, é, não sabe mais o que fazer, não aguenta mais suportar, meu Pai, é, meu Deus, é uma batalha diária, é uma guerra diária, meu Pai, é, mas agora, neste momento, Senhor, o Senhor dará vitória, da vitória, meu Pai, é, da cura, Senhor, da resposta, meu Pai, é, que ela tanto almeja, meu Deus, através da oração, ó, é o que eu te peço agora, é, e te agradeço, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo de Deus, amém, e amém, Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Jesus, aí está, queridos irmãos, a oração que move as mãos de Deus, seja agraciado pelo poder do nosso Deus, seja agraciado pelas bênçãos do Senhor sobre a sua vida, e sobre a vida da sua família, que Deus te abençoe, hoje é segunda-feira, como ministro de Deus, eu profetizo bênçãos e mais bênçãos sobre a sua casa, e sobre o seu lar, que Deus te abençoe, que Deus honre a sua vida, neste dia de hoje, que Deus transforme as tuas lágrimas, em um cântico de vitória, porque somente Deus pode te ajudar, e eu já estou vendo as mãos de Deus, te ajudando a vencer esta grande batalha, lembre-se, meu irmão, nada e ninguém poderá impedir a mão de Deus agir em prol da sua vida, apenas, meu irmão, um passo que você der, tudo vai ser diferente, então vamos, neste momento, tomar uma decisão, e qual que é a decisão, pastor? A decisão de fazer uma aliança com Deus neste momento, você daí ou daqui, eu quero pedir a bênção de Deus para a sua vida, eu quero pedir a graça de Deus para a sua casa, eu quero pedir para que Deus, neste momento, transforme as tuas lágrimas, em um cântico de vitória, são lindo, meu querido irmão, o operar de Deus, ele não perde a batalha, e é por isso que eu quero que você, neste momento, para vencer esta angústia, se faz necessário levantar as suas mãos, e entregar a sua vida para Deus, vamos fazer isso? Então, levanta as suas mãos aí agora, reconcilia com Deus agora, e diga Senhor Jesus, neste momento, eu entrego a minha vida, nas suas mãos, diga Jesus, salva a minha alma, e liberta para a tua glória, diga Jesus, neste momento, eu faço uma aliança com o Senhor, salva a minha alma, liberta a minha vida, e transforma para a tua glória, porque a partir de agora, eu serei, diga eu serei, teu servo, tua serva, diga Jesus, liberta a minha alma, e transforma-me agora, para a tua glória, glória a Deus, sinta o perdão de Deus, sinta a graça de Deus, sinta a comunhão de Deus, agora no seu coração, não se esqueça, meu querido irmão, que logo mais, eu já voltarei, ao meio dia, mais uma vez, no grande clamor do meio dia, você que está orando comigo, todos os dias, não precisa se preocupar, porque a vitória já chegou, posso te adotar como meu filho na fé, então envia agora mesmo, lá no Instagram, pastorrivair.silva, pode enviar agora mesmo, porque eu quero orar por você, Deus vai trazer um milagre para a sua vida, e para a vida da sua querida e amada família, desperta a sua fé, desperta a sua fé, porque através da oração, o Senhor já começou a mover as mãos, e trazer uma resposta para você, compartilhe, envia os teus amigos, deixa o seu joinha, tudo que você pedir a Deus, Deus vai te conceder, lembre-se meu irmão, quando você compartilha, você está ajudando a salvar uma vida, que Deus abençoe a todos.